Considerado o bicho mais sociável da natureza por muitos, ela é a maior de sua família. No vídeo de hoje vamos descobrir 5 curiosidades sobre as capivaras. Ocorre por toda a América do Sul, exceto no Chile, normalmente encontradas em rios, lagos e pântanos. É extremamente adaptável, pode ocorrer em ambientes altamente alterados pelo ser humano. É o maior roedor do mundo, pesando até 91 quilos e medindo até 1,20 metro de comprimento e 60 centímetros de altura. As fêmeas costumam ser um pouco maiores do que os machos. Em cativeiro, podem viver até 12 anos de idade. Alcança maturidade sexual com cerca de 1 ano e meio de idade. E as fêmeas dão à luz geralmente a 4 filhotes por vez. E já nascem com pelos e dentes são permanente. Os filhotes nascem pesando cerca de 1 quilo a 1,5 quilo. Em 18 semanas, já crescem a ponto de pesar 40 quilos. Com um ano de idade, os filhotes abandonam o grupo dos pais para encontrar um grupo novo. A capivara é uma espécie de hábito herbívoro, que se alimenta de vegetação aquática e rasteira. Além disso, elas também podem comer sementes, melões e abóboras. A hora que elas mais costumam sair para se alimentar é à noite. As capivaras são bastante sociáveis. Um grupo típico delas costuma conter 10 membros. Durante a temporada chuvosa, podem chegar a 40 membros por grupo. E até 100 na seca. Esses são sempre liderados por um único macho dominante. E aí, pessoal! Gostaram dessas curiosidades sobre as capivaras? Vocês já conheciam elas? Escrevam pra mim nos comentários! Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo com os seus amigos. Se inscreva no canal para mais vídeos como este. Obrigada por assistir e até mais!